Seguinte família, vamos começar uma playzinha aqui pra dar uma farmadinha, solo, no vale, ainda vou vale e bloqueio, tá ligado, mas é barril, é isso, vamos nessa família, tomara que a gente nasça, isso, mas é local, aqui sim, é que a gente pode aqui na esquerda, pra dar uma olhada na casinha que tem aqui, já tem um loot bom, a gente costuma esperar pra várias chaves, toda vez que eu lute essa casa, dá pra uma chave, vamos lá, tomando sempre aquele cuidado, que os caras podem ter a boa ideia de vir lutear aqui também, marcar, então escreve aqui já, Ah cara, vamos espotar mano, vamos escreve, cuidado de um que eu acho, que merda velho, esse cara vai vir louco agora, esses escreve só pode ter o espírito superior velho, olha isso mano, na hora que você vai atirar ele, se esquiva, muito rápido, muito rápido, eu vou pegar essa arma dele aqui, essa 1, que eu não servei, o meu host, né, se alguém hostar aqui, eu já tenho como tretar com eles, a munição é ruim, mas já dá pra atirar na perna, já dá pra causar um dano legal, sempre que eu olhando essas caixinha vermelha aí, tem que ter as manhas, olha ali, falei o que da chave, sempre velho, quase sempre, no modo pago, dropa uma chave aqui, como eu atirei aqui, os caras já vão estar marcando, eu não vou voltar por aí, vou ter que recuar lá por trás, pra falar da fazenda, eu tô salvo, se eu sair aqui velho, é fatal, tá aqui, puxar, mas já dá uma olhadinha, aqui na floresta, o servidor gringo, olha lá, esse cara já tá esperto lá, isso quer dizer que tem alguém por ali, e eles estão lá na frente, com certeza, acho que tem alguém ali velho, vou tentar pegar uma visão aqui, 7BT1 no pente, cara, mozinha, é muito pesada, vou recuperar a estamina, então peguei remédio, um livro né, vou dar mais uma olhada aqui, esse cara tá esperto ali velho, provavelmente tem alguém ali, olha o drop, um e o record, vou fazer, vou dar volta lá por trás, posso, deixa o vasil por aí né, Seria bom ir ali por helicóptero? Seria, porque tem um caixinho de granada lá E dropa uns granados Legal Mas é muito arriscado Vou recuar Olha só Esqueve ali na frente Já mata Para ele não suportar a gente Ai caramba, os caras vão pegar o drop Eu vou ficar marcando drop Os caras com certeza estão vindo drop agora É isso ai Vamos lá Quem for mais louco Vai primeiro Entra em um péssimo local Aqui Estou no aberto Mano, não acredito Vou colocar a munição boa aqui no pente Dropa a munição Vou colocar a munição boa Vou colocar a munição boa Vou colocar a munição boa Não acredito que não vai ninguém do Drop Vamos esperar o máximo que puder Não posso perder o tempo porque tenho que pegar algum loot Eu achei uma chave de 15 mil mas não paga nem a munição Estou vendo mais esse Kevin ali Acho que os caras já mataram ele Vou dar uma olhada ali por trás Tem alguém aqui E não é esse Kevin Tchau 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 Pera Vou pegar uma mochila desse que vai servir Olha esse não tem molotov na bolsa dele Oh! Beleza! Os caras estão em uma estrela, irmão! Opa! Cara, e quem foi esse tiro? Será? O que eu escrevo é o play, mano! O pior é que eu não vejo nada! Não tem nenhum aqui, cadê? O pilantra, ali! É, no drop não tem ninguém! Não vejo ninguém pelo menos, né? Tô vendo o play aí! Beleza! Se ele pegar um pouco de estamina, né? Caramba, quase não sai! Vamos ver se ele tá lá! Saiu de lá, velho! Safada! Acho que ele pegou casinha lá! Eu acho, né? É isso, né? Pegou casinha, cara! Eu vou fazer o seguinte! Vou pegar a morra ali da frente! Se eu não me engano, aqui é uma caixa de granada! Vou atirar! Olha aí lá! Foi pegar o loot! Foi pegar o drop, mano! Vem quando eu sair! Ah, cara! Tá de sacanagem! Veja! O cara foi pegar o drop, velho! Eu não posso deixar isso acontecer! Vou voltar lá! Vou matar esse cara! Tudo em dia que ele tá solo! Ele tá meio desconfiado ali! E aí? Vamos ver! Mais um pouco por aqui! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Ah, caramba! Pegou um! Tem outro na direita! Caraca Que merda, mano Tem um na direita, velho Cadê, cadê, cadê Tô vendo Tá falando aqui, ó É isso Dá carinha, Caponheta O outro tá ruxando, né Toma uma Arrancou a perna Seu amigo tá vindo, né Mas eu não vou ficar aqui, não Acho que tem alguma atalha aqui, hein Vamos ficar quietinho agora Ficar no chio Só espera ele vir Tô com missão boa E o cara não caiu Vou colocar aquela munição não Deixar essa aqui mesmo Tô vendo Haha, matei junto Otário Tem algum trouxa aqui, hein Agora É só paciência, velho Matei o outro, velho Vamos esperar mais um pouco Pode ter outro Apesar que eu só vi dois, né Enquanto agora eu recarrego Não vai fazer diferença Fazer a munição agora, né Hs, né Eu não sei Vou pegar o botinho rapidão aqui Vamos ver se tá com a mochila boa Que bom Minha queridinha Minha queridinha VSS Obrigado, amigo Você é um amigo de verdade Os caras são muito, muito boas nesse jogo, velho Não é cara iniciante, cara Não, é level 30 Veio assim De bocão Essa porra aqui vai ficar Da ump Tá bom aí Sem médiozinho, né Que tava precisando VSS Dropa essa porcaria aqui É, pior que não pega agora a mira Vai ficar sem mira mesmo Pega esse Ondozinho Cadê o outro, hein O outro era mais atrás Que esse Eu não lembro Onde fica aqui É isso aí, M4 Mais um colete 4 M4 vai aqui O colete Não, o colete tá muito feio Vou deixar esse colete aí Toma cuidado Pode ter mais um aqui Hum SSD fica Vou comer logo Escutei Passa na esquerda Eu acho Escutei Tem mais alguém Tá bem A esquerda Não sei se é esquerda Ou se é player É player Tá duro Durinho Vamos lá, moleque Vai se habilitar Quem Quem vai cair na mozinha Do pai Caraca Pega umas Folhas Tem um brother Duro aí Vem Problema é saber Se é esquerda Ou se é player Vou ficar procura não Boa sorte pra ele Só sei que ele tá com medo Toma essa água Aqui pra economizar espaço E vou cair fora Tem 10 minutos agora Pra ir embora Peguei M4 Eu não vou pegar Mais nem os pentes De M4 Pra não dar sorte Pra não dar margem De ele poder me matar Sabe Vou deixar aí Como tá faltando pouco tempo Também não vou procurar por ele Seria burrice Tem mais pena nessa altura do campeonato Caraca Sai fora Nem com tempo Pra tu Nem com tempo Os maniatos tomaram porrada Eu falei de marcar o golpe Não atirei Se fosse Há um tempo atrás Eu teria que pegar aquele drop E teria morrido também Deu tempo ainda de sobra É isso Deu certo Tinha um playzinho que a gente deu sorte Eu até moleio Fechou papai Ai caramba Vamos ver aqui O que a gente fez Tá bom 233 mil Vamos ver as eliminações Depois play Manito Deu azar Sabia que esse outro era Iniciante Nível 17 Mas é isso Valeu Valeu galera Deixa o likezão E se inscreve aí Compartilha aí Quem puder Falou É nóis E se inscreve aí